Quando o trem circula pela cidade, todo mundo sabe. O projeto Leitura em Movimento entrou em ação. As histórias acontecem no Espaço Literário. Projeto da Secretaria de Educação de São Lourenço do Oeste, que oferece contação de histórias e passeios de trenzinho. Passa na escola, pega as crianças e a gente traz até aqui. Faz a contação de histórias e depois tem o passeio na cidade com o trenzinho, que é o que também as crianças ficam esperando. E todas as escolas da rede vão ser atendidas. O Leitura em Movimento foi criado em 2022. A proposta é motivar e conquistar novos leitores. Todas as histórias contadas são selecionadas de acordo com a faixa etária de cada público. A gente vai adaptando a história conforme a idade da criança. A educação infantil é uma história contada de uma maneira mais suave. Para o fundamental, que são os maiores, a gente já consegue mudar, trazer mais o personagem, enfatizar mais os personagens. A história tem música? A história tem música, a história tem ação, a história tem movimento e a história tem o encantamento das crianças e do adulto. Neste ano que acontece a terceira edição do projeto, a temática é fazendinha. E a abertura do projeto trouxe para o espaço literário os alunos da escola municipal Nossa Senhora de Lourdes, da zona rural do município de São Lourenço. As histórias contadas na abertura foram Festa no Céu, a bruxa apaixonada pelo lobo fujão, O seu chá, dez, cinco e vinte e cinco. O lobo foi conversar com o seu melhor amigo. Tá verá? Você sabe o que a bruxa quer comigo? O touro Ferdinando E os três lobinhos e o porco mal. O porco era mal de verdade, ele tinha uma marreta. Três profissionais contam as histórias. Nós fomos em três, eu, a prof. Lurdinha e o professor José. Então, a prof. Lurdinha também é pedagoga e o professor José é músico. Então, ele vem para somar, interagir com a música e com a sua história. O espaço literário segue um cronograma para atender a educação infantil e o Fundamental 1 de São Lourenço do Oeste e região. Para saber mais sobre o projeto e fazer agendamentos, o contato é o 49 33 44 84 56. O local veio com a proposta de apresentar diferentes espaços de leitura para os visitantes aproveitarem a cada ambiente, decorado conforme o tema e para cativar o público. Até agora, o projeto já atendeu mais de 15 mil pessoas. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.